Fala galera, José Júlio Leite Júnior, tudo bem? Você está no canal da 3J Custom, seja muito bem-vindo Esse canal tem por objetivo cobrir questões de carros e motos clássicas, veículos antigos, lifestyle Cultura Custom e uma autobiografia também, para ficar registrada aqui no YouTube Hoje estamos aqui no centro de São Paulo E hoje eu quero fazer um, bater um papo com vocês Da minha experiência com uma Royal Enfield Classic 500 Vamos bater esse papo? Então roda a vinheta e aquele abraço Vamos lá, em maio de 2019 Eu fui até a concessionária de São Paulo Comprei uma Classic 500 Zero quilômetro Porém, era resto de estoque Então, fiz um plano parcelado sem juros Porém o modelo dela era 17,18 E o que que aconteceu? Fiquei 3 meses com essa moto Tive uma grande decepção Peguei a moto zero Rotei 4.500 quilômetros Nesses 3 meses Então foi Peguei em maio de 2019 Junho, julho, julho, agosto Nesses 3 meses Eu tive duas quebras de raio Da roda Mas não era só Simplesmente quebrar o raio Quebrava o raio E o raio entrava dentro da Da câmara e furava o pneu traseiro Por duas vezes Eu tive essa experiência negativa A primeira vez Eu estava com Estava com a minha prima A gente tinha ido fazer um passeio Pela estrada dos Romeiros Final do Romeiros Pra quem conhece Você pega Castelinho E no trevo de Indaiatuba Numa descida Eu estava embalado Estava a uns 120 quilômetros por hora O pneu A raiação quebrou O raio entrou Para dentro da câmara E o pneu Simplesmente Murchou A moto foi sambando De um lado para o outro Mas eu consegui controlar Não acionei o freio Eu percebi que era Era o pneu traseiro E consegui controlar a moto E a paramos E Bom A vantagem de tudo Que eu fiz Seguro E Fomos guinchados Voltamos com a moto Para São Paulo São Paulo Mandei para a concessionária Royal e Fio de São Paulo Acionei a garantia Eles fizeram a cobertura Da garantia Consertaram a moto Em alguns dias Me devolveram a moto Depois eu sozinho Passado um mês e pouco Que tinha ocorrido esse fato Eu estava na fase manual Da Nóbrega Para quem conhece O trecho de Itaiaem Peruíbe Quando eu cheguei perto Do Também da entrada De Peruíbe 80 por hora Sozinho Novamente Raio quebrou Entrou para dentro da câmara Furou o pneu Eu estava com Uma velocidade menor E isso acabou Diminuindo A potencialidade De um acidente grave Bom Parei a moto Era um domingo Imagina só um domingo Você conseguir um guincho Do litoral de São Paulo Litoral Sul Para Para a capital Você tem que esperar Fiquei Eu saí de lá Na hora do almoço No domingo Lá de Itaiaem E eu devo ter saído Lá de Peruíbe Por volta de umas 5 horas da tarde Para Chegar em São Paulo Aqui umas 8 horas da noite Mandei a foto Lá Mandei a moto Lá para 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 garagem 422 Do Luciano O Luciano Falou para mim Falei Não vou nem mexer Na sua moto Aciona a garantia Falei Mas não adianta Os caras Não resolvem Não Mas aciona a garantia Senão você vai perder A garantia da moto E vende essa moto Acionei a garantia Novamente Fizeram a cobertura Dos raios Dos raios Em garantia Cobriram Fizeram o conserto E Retirei a moto Eu tinha pagado 21 mil reais Em maio De 2019 Em agosto De 2019 Com mais 1.200 reais Dos alforços Laterais Originais Royal Enfield Que eu tinha colocado Mais 600 Ou 800 reais Do Mata cachorro Que eu também tinha colocado Original Royal Enfield Mais um guidão Bom Ninguém queria pegar Essa moto Nenhuma agência Queria trocar Essa moto Comecei a procurar Harley Procurar 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 Até que eu encontrei Uma Uma agência De motos Grande Lá na Na cidade De De Jundiaí E aí Eles aceitaram Minha moto Em troca Né Dessa Harley Davidson Aqui Né Mas Pegaram a moto Por 17 mil Eu perdi Muito dinheiro Fiquei puto Da vida E agora Eu vou tecer Alguns comentários Sobre a marca Tá Primeira coisa A Royal Enfield Não é uma marca Boa Peça de acabamento Com qualidade Duvidosa Ela Tem uma Uma questão Nessas motos Que além Da ausência De qualidade A confiabilidade Da moto É complicada Por que Que eu tô dizendo isso Porque tem muita Eu fico vendo Como eu tinha Uma Royal Enfield Então eu faço Parte de muitos Grupos E etc Quando eu comprei Essa moto Bendita foi a hora Que eu assisti Alguns vídeos De alguns canais É No Youtube Que falavam Que a moto Era da segunda Guerra mundial Que a moto Era inquebrável Subia parede Era um tanque De guerra Etc 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 Fui influenciado Por essas pessoas Que infelizmente É Não dizem a verdade Né Naquela época Eu não Eu não assistia O Chico Sepúlveda Não assistia O canal Papo na moto O M&M Motos É O Marcão O Motovlog Não tinham esses canais Na época Ou se tinham Por exemplo Eu não acompanhava É Isso eu quero dizer Pra vocês É Não se deixem Se influenciar Por canais Que falam bem Da moto Que passam pano Pra moto Pra marca Etc E tal Falam que a moto A Meteor 350 Que é uma custom Que estão dizendo Que vai chegar no Brasil Nem chegou no Brasil Foi lançada na Índia Há pouco tempo Ninguém sabe Se aquela moto Não vai vir Vai vir com problemas Também Porque a Royal Classic 500 Vem com problema Dos raios A Himalaia Tem a questão Do 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 Cabeçote Você compra a moto Você tem que comprar Um caminhão De cabeçote Junto Agora As Twins Começaram a ter problema Agora De 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 Pré-ignição Então Assim Todas as motos São problemáticas Aí o cara Me lança um vídeo Lá E eu acho Que é muito Uma fé Isso E comenta Que a moto É boa Como que vai saber Se a moto É boa Porra Não sabe nada Da moto A moto Nem chegou no Brasil Aí fica Todos esses Fanboys Aí babando Ovo da marca Ah Vão tudo Se lascar Tem que dar valor A quem Tem credibilidade Para falar O proprietário Que é sincero Não é proprietário Que fica Passando manga Passando manga Passando mão Na cabeça Da marca Isso é um absurdo E vai comprar Uma Royal Field Vai perder dinheiro Eu paguei Nessa moto Aqui O valor Que eu paguei Hoje ela está valendo Dez mil A mais Do que eu paguei Em agosto De 2019 Esse vídeo Está sendo gravado Em abril De 2021 Ah Mas é que você tem Harley Ah Que não sei o que Não é isso não Amigo Aqui também Não é uma perfeição Não Gasta dinheiro Para caramba Com manutenção Preventiva Mas a moto Nunca me deixou Na rua A moto Nunca quebrou Um raio E essa moto É raiada É a Heritage A moto Nunca me deixou Na mão Eu rodei Com essa moto 250 km Com o estator Queimado E ela veio Me chegou E levou até Dentro da minha casa Voltando do Paraguai De Pedro Rua Cavaleiro Até São Paulo Numa tacada só Chegando na região De Assis Ali no começo Da castelo Ela Ela enguiçou Queimou o estator Parou de carregar A bateria E eu vim Sem bateria Eu vim Que cheguei Cheguei em casa O farol da moto Parecia uma Uma vela Mas a moto Me trouxe Não me deixou Na estrada Não precisei acionar O Não precisei acionar O seguro Agora Se você quer Comprar uma Royal Enfield Sua conta e risco Vai lá Pô A moto é da hora É da hora A moto Legal É legal A moto dos outros Pra mim Eu não quero mais saber Não Eu não quero saber De Royal Enfield Se essa meteor Chegar E essa meteor For realmente Boa Se essa meteor Realmente For boa Eu vou por dentro Não vou pela marginal Não Porque a marginal Tá um pouco Carregada Tô afim de pegar Corredor Tá meio travada Então é o seguinte Se você quer Quer comprar Royal Vai lá e compra Parceiro Compra Compra Faz igual eu Eu contrarei Todos os meus amigos Todo mundo falou Não compra Não compra Com o dinheiro Que eu paguei Na Royal Eu podia ter pego Uma Uma Sport De ser usada 21 mil reais Mas eu fui teimoso Não Eu vou pegar A moto é zero A moto não vai me deixar Na mão Não vai me dar Dor de cabeça Eu não vou gastar Com Com revisão Com manutenção Dá uma olhada Lá no Macão Motovlog Lá No papo Da moto Do Rick Olha lá Quanto que custa As manutenções As revisões Da Da Royal Enfield Das duas Umas O valor Dela É menor Do que As concorrentes O valor Bem abaixo Aí o que acontece Eles ganham Como o concessionário Não ganha Na venda Da moto Ele ganha Na 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 revisão Aí ele ganha Na revisão Cada revisão Lá Marcou A última revisão Que ele fez Na Interceptor Dele E gastou R$ 1.500 Então assim Ganha na revisão O concessionário Só que Quem é o louco Que vai comprar Uma Royal Enfield E tem uma Royal Enfield E não vai fazer A revisão Porque vai Perder a garantia Quem é que vai ficar Com uma moto dessa Sem garantia Ninguém fica Agora muito Daquelas motos Daquela safra Igual a minha Que eu peguei Lá no começo Eram dois anos De garantia Agora vamos começar A pipocar Estourar a garantia E aí Como é que vai ficar Ah mas você está Falando isso Por causa de um raio Não é questão De um raio não A questão aqui Era a vida Não foi só o gaúcho Dos raios Que teve problema Com essa moto não É vida Parceiro O pneu ali Estoura Sai todo o ar De uma vez Você acende 120 Com uma garupa Na traseira Você não sabe O desespero que é Você sentir a moto Você sentir a moto Sambando De um lado E pro outro É desesperador Além da tua vida Você está carregando Uma vida Na sua garupa Não é tão simples Assim não Então é isso Eu vou Coloquei algumas fotos Para vocês Alguns vídeos Que eu tinha Dessa minha moto Mas valeu a pena Passou Foi um capítulo Um pequeno capítulo Da minha vida Que eu queria compartilhar Com vocês Beleza Curtiu o vídeo Deixe o seu like Compartilhe Depois eu vou fazer Uma parte 2 Os prós e contras Da Classic 500 Eu vou ver Se eu consigo gravar Com o Rick O Rick está vendendo A moto dele Do papo na moto A gente faz um review Da moto dele E comenta Porque a moto Também tem um lado positivo Moto muito econômica Etc Etc Então é isso aí Fica com o próximo vídeo Beleza galera Aquele abraço E fui Deixe o seu like Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma